Olha, quem sou eu para ter a pretensão de determinar quais atitudes cada torcedor deve tomar para defender ou para apoiar o seu clube de coração? Jamais. Eu só acho que determinados passos devem ser muito bem calculados para que não se caia no ridículo. Um torcedor do Grêmio, que inclusive é advogado de profissão, resolveu ingressar com uma ação na Justiça comum pleiteando o retorno do clube à Copa do Brasil. Aliás, o julgamento do pleno do STJD, o julgamento em última instância, está marcado para o próximo dia 19. Então, será em breve aí nós vamos ter uma definição. O julgamento do recurso em segunda instância será no dia 19, que é sem ser essa sexta agora a outra. A 16ª Vara Cível de Porto Alegre rejeitou, agora há pouco, há poucos minutos, a solicitação desse torcedor e o processo está extinto, já nasceu morto. É evidente que qualquer cidadão tem o direito de acionar a Justiça acontecendo que algum direito seu foi violado. Agora, no caso do esporte, já existe um tribunal constituído para julgar as eventuais irregularidades cometidas. Ocupar o tempo da nossa Justiça, que já está tão sobrecarregada, você ocupar o tempo com esse tipo de questão não me parece muito republicano, com todo respeito ao torcedor. É doloroso ver o seu clube extinto de uma competição por atos de uma minoria? É. É doloroso você ver que outros casos igualmente graves, recentes até, tiveram uma punição muito menos severa do STJD? Claro. Agora, que a discussão se faça dentro do foro competente. Nossos órgãos públicos têm problemas muito maiores e muito mais importantes para resolver.